Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Olha com o que estamos aqui na nova geração no NBA 2K22 Primeiro episódio do MyKari E cara, vou falar pra vocês Tô desde ontem vendo vídeos e esse 2K parece estar muito bom Vamos começar o MyKari aqui O MyKari, finalmente, cara Cara, eu tava muito ansioso e o jogo saiu Não saiu com legenda, não saiu com legenda em português Não saiu com o nosso servidor que a gente tanto queria Mas a gente vai começar aqui, finalmente, a nossa carreira, beleza? Vambora! Bom, rapaziada, caímos aqui na tela de criação de Face Eu vou tirar a minha webcam da frente aqui pra vocês verem direitinho E é o seguinte, eu vou montar aqui a Face, a melhor que eu encontrar Vai ser uma Face única pra gente, eu vou editar ela bastante Vou mostrar aí na edição pra vocês e daqui a pouco eu volto, certo? Tá aí, rapaziada, terminei então aqui de criar Face Eu editei pouco aqui da Face que eu peguei e eu gostei bastante Eu vou só colocar um cabelo aqui Tem cabelos novos, cara Além de todos os outros que já tinham na Next Gen Eles adicionaram alguns novos aqui Ó, foram poucos Ó, esse aqui, parecido com o do J Crowder, né, cara? Coloca nos comentários aí sobre o qual você gostou mais E a gente vai colocar, cara Esse aqui, certamente, é o que a galera mais vai usar E é o que eu vou começar também Não dá pra mexer nele Vou deixar ele só aqui na cor Acho que preto vai ficar muito escuro, né, cara? Não, vou deixar preto, vai Vou deixar ele na cor preta aqui E a gente já vai começar Então essa é a Face aí do Kobe Jr. É isso aí, rapaziada Camus aqui, então, no nome vocês já sabem, né? Eu tô pra fazer essa homenagem pra ele Desde o 2K aí Que a gente começou uma carreira com ele no college E a gente vai fazer agora o KJ finalmente viver Ter vida O KJ está entre nós Kobe Jr. shooting guard, certo? E a camisa dele é a camisa 28, né? Que é o 2 da Gigi e o 8 do Kobe, né? Então vamos usar aqui o número 28 Que também era o número que eu usava na carreira Que eu comecei com ele, beleza? Bom, a criação da build Eu vou fazer um vídeo só mostrando aqui Como é que tá a criação da build Como é que tá tudo E eu vou atualizar pra vocês Eu vou criar a build aqui Vou pedir pro editor acelerar E a gente vai criar rapidinho E já vai pra carreira Certo, rapaziada? Lembrando, essa build aqui é para carreira, tá? Não pretendo jogar com ela no online, não Posso até jogar um jogo ou outro Mas é pra carreira, certo? Bom, rapaziada, tá lá, ó Fiquei então com 24 de finishing 30 de arremesso 20 de playmaking 15 de defesa Lembrando, cara, essa bad aqui É exclusivamente pra gente jogar No modo carreira, né, cara? Então eu coloquei a bad aqui Pra justamente funcionar na carreira Que eu gosto aqui de jogar Vou tentar emular um jogo de mid-range Um jogo ali de low post Eu sei que eu não botei post-contra Mas eu acho que não vai interferir nisso Eu posso usar um fade-ace ali Bom, vai ter driving dunk Vai ter dunk Vai ter muito arremesso E vai ser muito rápida também Vai ser até um pouco habilidosa Então eu gostei bastante Dessa build O que vocês acharam aí? Eu criei aqui mais ou menos no olho Porque eu não queria Criar uma build meta, né, cara? Eu queria aqui criar Exatamente uma build Pra gente se divertir aqui Jogando um pouco parecido com o homem Certo, rapaziada? Então, é isso Vambora Aqui nos takeovers, cara A gente sabe Na nova geração Já dá pra escolher dois takeovers Eu vou escolher aqui Esse aqui Pull up preseason Que é pra arremessar em movimento Certo? Eu não sei se ele tá muito magro Vocês acharam ele muito magro, rapaziada? Não sei se eu achei ele muito magro, não, cara Deixa eu voltar aqui Eu acho que se eu botar peso Vou acabar mudando toda a build ali que eu criei, cara Acho que ele tá num peso, né? Tá bom E eu vou fazer o seguinte Eu vou botar aqui o primeiro takeover Pull up preseason E o segundo de De finish, certo? O segundo aqui de slasher, tá? Finish move Certo, rapaziada? Então, é essa build aí Kobe Jr. Vambora E aí E aí E aí Se inscreva. Hey, how you doing? Yo, 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 Ricky, what's up, man? Yo, what up, MP? Hey, yo, look, good looks on the internet today, bro. Yeah. You trying to play 2K or something? Nah, man, I'm checking out the analytics on your page right now. Hey, that's why you the manager, bro, always getting it done. You do know managers get paid, right? I'm more like your mom right now. Oh, no, 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 negative, bro. My mom, she know how to cook. Oh, well, all of a sudden you don't like ramen? For breakfast? Every day? Nah. Yo, you know, we getting a lot of comments on this video we just uploaded, right? Hold on, hold on, let me go find it. One, two, three. Yo, look, 6'6, trash, talker, exposed, bro. I told y'all he was garbage, man. He ain't never played no organized ball. Yeah, maybe, but then I talk about how you hit that filthy step back in his eye. What they talking about? They're all asking what you about to do next, man. Look, why hasn't MP signed with a college yet? Told y'all he's trash, MP scared a real comp or something? Can't stay an influencer forever, son. Like, they just keep going. Man, man, let them ask. Look, let the intrigue build, bro. We just got here three days ago, Rick. Can I get settled in before I have to make some major life decision? Leagues run on schedules, bro. All right, look, it's nice that we're making enough money to pay your rent off your socials, but... Yeah, barely. But college ball's not going to wait on MP the influencer to just make up his mind before they start the season. Look, you're not bigger than the sport of basketball, bro. Thank you. Captain Obvious. Thank you, Rick. Well, I'd rather be Captain Obvious than Captain Oblivious. Look, man, I barely even know where the best spots are, all right? How are we supposed to have this music and fashion empire if we're not even in the local scene? By doing exactly what we've talked about since I convinced you to start making videos in the eighth grade. Establishing yourself as a basketball star. Everything comes off of that. Look, no one wants to start a fashion line with the 15th man on the team. Hey, look, I'm just messing with you, Rick Chilow. Okay, ha, ha, ha. You're so funny. What, you want to add comedian to the list, too? Bro, no one's trying to be funny. All I'm saying is I just need time to process it. We don't have time, MP. Unless you want to be a streetball player for the rest of your life, you need to make a decision and you've got to make it soon. Foi a bronca da bronca, rapaziada. Olha aí, ó. Bom, já temos aqui diferente, né? Porque a carreira desse ano, ela tá completamente integrada à cidade, né, cara? Então, nós temos aqui opções pra fazer, que é conversar com ele ou dar uma volta na cidade, né? Explorar as opções. Então, cara, completamente integrada aqui a carreira, ó. Posso andar aqui pelo apartamento. Olha que foda, mano. Grotecimos o bagulho, né, cara? Então, ó. Nós temos aqui a carreira. Temos o apartamento lá fora. Temos a cidade rolando. Nós podemos sair e jogar, basicamente, no parque, né? Aqui, no Start, nós temos um novo menu, ó, de temporadas. Pra quem não sabe, eu falei, né, sobre esse lance das temporadas no 2K22. Dá uma olhada lá, que ficou bem legal. Né, cara? Nós estamos aqui, ó, dando uma olhada. Nós temos aqui os prêmios da temporada. Cada vez que você chegar num level, você vai desbloqueando um prêmio, né, cara? Até chegar ao level 40, ó. Tem aqui o patins. Olha aqui, cara. Tem um patins, cara. Isso é muito foda aqui, ó. Um patins. E o último level, temos aqui um kart, né, cara? Então, é uma parada maneira pra gente dar uma olhada. Ó, aqui nós temos, então, as quests que a gente pode ver pela cidade. A gente vai andar muito pela cidade. A gente vai ver muita quest. A carreira é completamente voltada à cidade. É uma coisa que vai interligar completamente a nossa carreira. Temos aqui a projeção do draft, ó. Camisa 28. Estamos ali projetados pro segundo round, no momento. Temos a progressão do nosso play a 60 de over, né, cara? Shooting guard. Ó, temos aqui os atributos pra gente entrar, ó. A gente já coloca os atributos aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Temos as bads também. Esse ano, as bads estão completamente diferentes, rapaziada. Lá em cima vocês estão vendo os pontos bads que eu tenho, né? 24 pra finish, 30 de arremesso, 20 de playmake, 15 de defesa. Então, ó, cada bad custa um preço diferente, ó. Se eu te dar uma olhada aqui na Slittery Finisher, olha só. A hall da fama da Slittery Finisher custa 6 pontos. Então, isso é, mano, é bem diferente de tudo que a gente já viu. Porque, ó, as bads de hall da fama até agora eram 4 pontos, mas essa custa 6 no jogo. Então, algumas custam 5, outras custam 6. Depende da importância da bad, ó. Tá vendo? A prototis custa 5. Então, vão se acostumando porque vão ser preços diferentes as bads. Eu não tenho nenhum ponto de bad aberto ainda, mas assim que vai abrindo, eu vou mostrando pra vocês. Certo, rapaziada? Aqui nós temos, então, a nossa marca pessoal que eu falei, né? Que agora nós temos uma marca pessoal também, né? Pra fazer. Então, a gente tem que andar pelo parque, tem que promover a nossa marca, tem que ter a carreira de música, a carreira de moda também que a gente pode seguir, que vai ajudar bastante a promover a nossa marca, vender mais camisas, enfim, ter mais fãs. Temos o Takeover, ó. O Takeover, nós temos esses dois Takeover que a gente escolheu na criação. E nós temos o perc. O que é perc, Jotas Jogadas? O perc é como se fosse um algo a mais, uma habilidade a mais que você vai botar no seu jogador. Então, nós temos ali, ó. Essas estão fechadas, estão trancadas, como essa esponja aqui, ou essa extender, ó. Tá vendo? Essa extender vai aumentar mais ali o tempo do Takeover, ó. Bem boa. E cada perc desse aqui, você vai liberar falando com algum NPC na cidade, né? Então, esse primeiro, ó, tu fala com o Jackson Welles. Esse segundo, você faz, ó, completa o Daily... O desafio diário da Adidas, né? Pra você completar esse perc. Esse do Timer aqui, por exemplo, ó. Vencer o Chris Brickley. O Brickley, acho que é Brickley, né? No 3x3. Então, é legal. Então, assim, a cidade é completamente viva e tá junto com a carreira. Então, não tem como eu mostrar a carreira pra vocês esse ano sem mostrar a cidade, né? Então, vai ser bem legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, aqui nós temos a parte de boost e tudo mais que a gente tem. Eu tenho 11 aqui por ter comprado na pré-venda. Aqui o MyPlayer, né? Que é a aparência e as animações. Eu vou mostrar depois em um vídeo separado, certo? Aqui a cidade. Eu fui aqui jogado, né? Na Wildcats. Então, eu vou dar uma olhada aí como é que vai ser essa parada mais pra frente. Vou ver como é que eu vou ficar. Se eu vou mudar de afiliação, já tem vídeo explicando a afiliação também. E aqui as opções. Então, vambora. Vamos falar com ele aqui. Na verdade, antes disso, eu vou mexer nas minhas animações, né? Eu vou mexer um pouco aqui nos meus atributos e nas minhas animações também. E eu já vou falar pra vocês como que vai ficar. Eu tenho ali 100 mil, 105 mil de eu ter comprado na pré-venda. E eu vou aumentando aqui e vocês vão ver como vai ficar, certo? Beleza, rapaziada. Vai ficar assim, ó, 75 de over, que eu acho que é um over completamente justo pra quem vem do draft, né, cara? Os caras do draft estão vindo com over até maior do que isso. Então, vai ser 75 de over que a gente vai começar a nossa carreira aqui no Kobe Jr. Certo, rapaziada? Então, tá aí. Eu não coloquei tudo que eu podia. Eu coloquei aí nas coisas principais aí do player. E vai ficar assim a nossa carreira com 75 de over no começo, beleza? Agora é o seguinte. Eu vou mostrar aqui a tela das animações, né? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos mudar o arremesso dele. Vamos mudar os dribles e tal. Vou tentar adicionar algumas coisas dele novas. Vocês viram que a tela é uma tela nova. Eu vou mostrar tudo isso em vídeo separado. Mas estamos aqui, ó. Gameplay Animation, Show of Animation, Animation Store, Jumpshot Creator. Então, tá tudo aqui separadinho. E eu vou mexer e eu já mostro pra vocês, certo? Bom, rapaziada. No momento, é isso aqui que eu vou usar. São essas animações aqui. Então, eu vou usar o Jumpshot do Kobe. É claro que depois eu vou achar um Jumpshot. Vou criar um, talvez. Mas no momento eu vou com o Jumpshot do homem mesmo. E vai ficar mais ou menos assim, beleza? É isso aí. Agora então que as animações foram colocadas, vamos dar início aqui à nossa carreira. Não parece bom. Eu vou fazer uma carreira. Não parece bom. Sim, eu não estou vendo nada disso, Rick. Ok, então nós podemos fazer oi, ou o G League. Sim. Ok, então você ainda está desculpando, talvez você precisa uma nova perspectiva. Fácil para você, eu tenho um tipo de garçons que poderíamos falar com a ambos. Ei, olha você, seu Manager. Você tem um coragem de ferro. Você tem que eu ainda não beendorado desde a sua carreira. Sim. Olha, eu tenho um encontro com o Che. Você tem um cara para o Porta Che? Você conhece ele, bro? Não, ele conhece você. Ele é um fã do canal. Eu liguei ele no social, ele responde imediatamente. Yo, que é o que é, bro? Ele disse que ele gostaria de falar com você sobre o college. Eu, obviamente, com ele sendo um cara de 4 anos, ele conhece melhor do que mais. Yo, word. Yeah. Yeah, eu também te encontrei um com A.I. para falar sobre o G League. Allen Iverson. Wait. Allen Iverson. Você te encontrei um com A.I., bro? No, 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 no. O que é? O outro A.I. Oh, 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 yeah, yeah. Yeah, que é, eu entendi. Eu entendi, eu entendi. E aí, você achou que ele estava para o Gleif. Agora, eu entendi. Ele tinha um grande apoio, hein? Eu entendi. Ele é realmente feito um pouco de grão. Você sabe, mano? Eu aprecio você ter tido o tempo para setem-se alvo, bro. Isso é, gracias. Você não tá mais de você, mano. Olha, eu não vou making no dinheiro para sua gerente se você seules lock-seleis 者 da bolsa de uma barbershop, você sabe? A gente amar. Você sabe, se você quer que se você tenha um pouco de ir embora, você tespringou de um algum tipo de outros em que você tem um de todos os maisos sobre oi. Eu tenho um esses dois bons bons bonsbitos, de pessoas tecientes. Eu tenho muitas outras melhores capazes de emprego. Bom, rapaziada, chegamos aqui na cidade, ó. Ele pediu pra gente ir conversar lá e sair do apartamento um pouco, resolver essa situação e é o que nós vamos fazer. Nós vamos exatamente no lugar marcado no mapa ali pra gente dar início à nossa carreira. Como eu falei, a carreira tá completamente ligada à cidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer antes de ir ali, eu vou abrir o mapa aqui, vou mostrar pra vocês. Vou abrir o mapa e a gente vai na loja comprar uma roupa, né, cara? Aqui tá até marcado aqui já, ó. E nós vamos lá comprar uma roupa porque, cara, não aguento mais ficar com essa roupa padrão aqui. Vambora. Vou mostrar um pouco pra vocês, ó. Enquanto eu vou andando pela cidade, ó. Eu ganhei algumas roupas também do jogo de ter comprado no lançamento. Mas a gente vai lá comprar roupas de civil, né? Olha a cidade como é que tá, cara. Tá bem viva. Tem muita gente aqui agora porque lançamento do jogo e tá todo mundo já aqui ligadaço. Certo? Olha aí, ó. Olha como é que tá a galera. Tá todo mundo querendo jogar. Todo mundo marronzinho, cara. Tem muita gente aqui nova e a gente tá saindo aqui pra nossa missão. Então, quando eu chegar lá, eu mostro melhor pra vocês. Chegamos aqui, rapaziada, no que a gente tá chamando de shopping, né? Agora tem simplesmente um shopping aqui, cara. Olha só. Olha só, cara. Tem várias lojas aqui e lojas abertas. Drip Brothers aqui, ó. A gente pode dar uma olhada. Cara, tem muita coisa pra gente ver, hein? Muita coisa pra gente ver. Coisas novas pra gente comprar. Tem muita marca nova no jogo, né, cara? Então, a gente tem muita coisa pra ver, hein? O galera andando por aqui. Olha como tem gente aqui. Vamos dar uma olhada na Swags, o que tem de bom? Tem umas roupas aqui. Da 2K. Que aí é só o doido que compra. Tem shorts, tem máscara também. Tem um hoodzinho pra ficar na cabeça. Esse hoodzinho é bem legal. Gosto bastante até. Os bonezinhos. Ó, esses aqui, ó. Mas vamos mudar a roupa primeiro, né, cara? Tô nervoso. Eu quero mudar a roupa dele, cara. Vamos ver se a gente compra alguma coisa aqui. Tem o Wheels. Lá pro outro lado tem outras marcas, né? Vou explorar pra lá. Ó, lá do outro lado tem a Nike. Tem as marcas mais famosas aí. A Adidas, né? Vamos dar uma olhada lá. Olha como tem gente aqui, cara. Muitos estão ali no seu NPC, mas muitos são players também, né? Chegamos aqui. Vander Armo, Adidas. A Nike tá logo ali. A Puma também. A Converse, New Era. Vamos ver a Puma. Tem a Converse, a Jordan também. A Jordan também costuma ter coisa boa, hein? Ó, essa camisa aqui tá bom. Tá ótimo. Acho que eu vou comprar só um tênis mesmo. E já tá ótimo. Vamos ver um da Nike barato aqui. Assim, ó. Pelo menos deu a combinada, né? É, vai ser esse mesmo. Vou ficar com essa calça cinza. E vai ser assim que a gente vai, rapaziada. Não vou gastar muito dinheiro com isso no momento, não. Até pra gente focar em outras coisas, né? Beleza. Eu acho que tá maneiro, né? A camisa da Puma. A calça eu deixei a cinza mesmo. Um tênis eu botei ali pra dar uma combinada. Vamos na missão, cara. Vamos na missão pra gente ir pro nosso primeiro jogo. Vambora. Cidade aí, ó. Cidade bem viva, né, cara? Tem muita gente jogando. E a galera tá realmente lotando, né? Hoje é o primeiro dia do jogo. Então, a galera deve tá gostando demais aqui de jogar. Com certeza. Vamos na missão. Vamos na que tá mais perto aqui. E vamos ver o que que rola. A missão é aqui, né? Primeira missão da carreira. Vambora. Tem que vir aqui. Tá geral aqui fazendo a primeira missão. Vamos falar com ele. Aí, né? Yo, mano, eu sou um grande fã. Eu sou MP, mano. E aí, oi, oi? Com você, meu amor? E aí, oi, oi? Olha, obrigado por ter o tempo de me falar com você. Seriously, mano. Oh, é tudo bem. Eu sou um grande fã de seu trabalho. Então, eu sou capaz de ajudar em qualquer forma que eu puder. Então, seu boy, Ricky, disse que você tinha perguntas sobre o colégio, certo? E aí, mano, eu sei que... Eu sou um monte de opções e eu acho que eu precisar de alguém que me ajudasse a fazer essa colégio, sabe? Eu sou um grande fã de colégio, mano. Eu tenho um grande fã de colégio, mano. Não é um grande fã de colégio como um jogador, mano. Você achar o certo programa que realmente conhece como um jogador, você vai desenvolver como um jogador. E o whole ponto de colégio é desenvolvimento. Eu sei que. Você disse algo sobre important programas, né? O que você está olhando para lá? Bem, diferentes escolas são bons com diferentes coisas. Algumas são bons bons. Ok. Algumas são bons bons e outros conhecimentos. E outros conhecimentos para abrir sua escolaridade. Então, você realmente depende de seu gifes e, você sabe, seu swagger e onde você quer ir com isso. Você tem algum descargações? Obviamente, tem uma descargação. Eu sei que você viu o meu cara, Porta Rose. Que foi meu cara. Mas você pode ter feito amanhã para o jogo, mano. Então, isso realmente não faz o meu decisão. Você é falando nada mas facts, mano. É verdade. E nada é assim como a atmosfera de colégio, mano. O que? Sim, o crowd, a campus. Você é como um cara, MP. Eu gostei. É uma boa maneira de realmente acrimirar para o apoio da colégio, mano. Eu não estou muito em os olhos, mano. Eu tenho um milionário no social. Eu peepiou seus sociais, mano. Você tem. Mas, olha, é um caminho para o motivo. Você quer ir para o MBA? Você quer ir para o seu lugar? O que você quer ir para o seu lugar? O que você quer ir para o seu lugar? Eu quero ir para o seu lugar. Até o que eu fui para o meu lugar. Eu não vou mudar de forma como eu handledo. E não vai mudar de forma como eu aprendi ou como eu desenvolvei. Como você desenvolveu. Você está falando sobre desenvolvimento, mano. Você é uma palavra, cara. Eu agradeço você, mano. Você é tudo bem, mano. Olha, se você tem mais perguntas, você tem mais perguntas, me olhe em seus sociais. Eu tenho você. Ou eu tenho meu número de Riqui. Bom, agora tem a tela aqui, ó. As vantagens de ir para o college, né, cara? Olha aí, cara. Vai direto para um jogo único de eliminação no torneio, né, cara? Do college. Você pode ganhar atributos no torneio, cara. Para a minha build. Olha que foda, hein, cara? Vamos dar uma olhada. Então, vamos embora, né? Vamos continuar aqui fazendo a nossa carreira, né? Agora nós temos uma vida para viver aqui na cidade. É tudo na cidade. Eu vou chegar lá agora no próximo objetivo. E vamos ver o que vai rolar. Porque a gente tem que seguir sempre os objetivos aqui no meio da cidade, né? Aqui, ó. Vamos ver. E aí, ó. Então, nós não tínhamos nada assim como isso, né? Então, foi um tipo de todo tipo de todo tipo de vida. Mas agora, a equipe Ignite é basicamente designed para ajudar top prospectos at a pro level, né? Então, é por isso que eu signo com eles. Eu quero ajudar a a próxima geração aprender a forma que eu fui ensinado por meus mentores. Ei, mano, eu respeito isso. Eu realmente do. Não adiante, eu já sou um pro, então você é free para procurar o que você pode conseguir, né? Assumindo que você pode jogar em um nível que os sponsors vão olhar para você. Ei, eu entendi, mano. O que o dinheiro parece? Oh, é bom. É bom? É bom, mano. É bom, mano. Você tem alguma regrets sobre o primeiro round you took? Eu, não realmente, mano. Tudo que acontece para mim é meio que eu sou. Mas eu vou dizer, mano, é difícil, né? Eles expectam você a jogar como um pro, né? Então, você tem que dar a sua completa comissão, sem excepção. Eles vão cut você do seu rosto como assim. Oof, isso é incêndo, mano. Sim, sim, pode ser. Você tem alguma coisa que você quer dizer? Bom, você sabe, a G-League é muito diferente da faculdade, né? Você tem melhor facilidades, melhor treinamento, melhor acesso e tudo isso, e você tem que aprender como um corpo como um pro, ok? Então, ir no gym, ir para os exercícios, ir para o músculo, tudo isso. Você vai tomar esse conhecimento com você para o resto da sua carreira. AI, eu sempre estou esperando a uma forma de chegar no edge, mano. Isso parece bom para mim. Isso é bom, mano. Bom, escuta, eu tenho que ir, mas se você tiver outras perguntas, se você tiver alguma dúvida, se você quiser acertar. O seu amigo Ricky sabe como me contactar. Eu aprecio isso, eu aprecio você, AI, obrigado. Não tem problema, mano. Ei, continue trabalhando no seu jogo, mano. É uma longa carreira. Tá aí, ó. A jantagem de ir para a G-League, né? Lá a gente viu as vantagens de ir para o College, né? A gente ganha umas coisas de atributo e outras coisas a massa. E aqui nós ganhamos mais 5% em MyPoints, né, cara? Em velocidades aí no jogo. Cara, isso é da hora, hein, cara? Ganhamos também ali, perseguir mais oportunidades de patrocínio, né? Para a marca pessoal. Encontros ali. Olha aí, cara. Pô, isso é bem legal, velho. Fast Travel. Bom, agora é o seguinte. Vamos falar com o Rick. Ok. Então, o que é isso? Ok. O que é essa questão de urgência que você tem que falar comigo? Eu nunca disse urgência. Learna de ler. Não, learn de comunicar. Learna de me apreciar. Learna de reconhecer quando o seu melhor amigo, que realmente ama e respeita você. É só te dando um tempo difícil, bro. Cháu. Oh, eu amo quando você é tão sentimental, você é adorável. Não, 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 eu acho que você me é sofisticated, mature, não afastar de ser vulnerável, diferentes coisas, bro. Definitivamente adorável. Então, olha, eu tenho que trabalhar com essa MyHub app para você. Você pode acessar isso através da TV. Oh, é o que você tem que trabalhar com? Olha, é um produto app que eu downloado, tá? Agora, é ainda em beta, então vai ter mais alguns bugs, mas ela deixa você ter trackado de tudo que está fazendo. Ei, olha, olha aí, Rick. Então, se você tem algo importante para assistir, e você fica no meu problema, Seis e schedules, apressões oportunidades, e important mensagens, que eu sei que você está usando isso. É, eu acho que você está usando isso. É, eu acho que você está usando isso. É, eu acho que você tem que jogar algumas reales para conseguir oportunidades e oportunidades. É que, que, isso, realmente, isso me dá para o meu próximo ponto. Você já ouviu de alguém que chama Chips Seymour? Chips Seymour... Sim, 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 é, ele é na flex, sim, sim? Sim, 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 eu acho que alguém tem ele tuning em 98.9 at the park. Sim, 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 é, ele é o tipo, Eu sou o que é o dia mais que é o dia mais que é. Mas, olha, check this out. Everyone in the city is talking about our newest resident MP. The basketball sensation moved here to do, uh, what exactly? He hasn't declared for college. He hasn't signed with a G League team. He hasn't done anything to prove he takes his basketball career seriously since winning a few games in high school against a bunch of future pickup ballers. Now, I'm a fan of basketball, the sport, and it's played at the highest level in the NBA, not on social. So until MP starts doing something to prove he's serious about the game, I'm gonna keep on not caring about what he does. Disagree with me? Give us a call and we'll talk about it. You're listening to Chip Samuel on 98.9 The Flex. Okay, so some boomer on the radio don't get what we about. What's new, Rick? Alright, that dude is a clown, yes, but... Look, he's right about this, bro. Look, you gotta make a decision soon, or the public perception of you is going to shift in a way that... even I'm not going to be able to fix. I hear you. on the end of it. That's a good idea. This is a good idea. That's the greatest idea of the league college. Pra onde nós vamos, rapaziada Quer ir pro Geli, quer ir pro College Quer pra declarar aí Pra chegar a NBA, né, cara A gente vai ter que escolher A minha afiliação ali é o Wildcats Ou Wildcats, como você queira chamar Vamos avançando, rapaziada Olha só, cara Bom Hora de tomar a nossa decisão Vai chegando perto aí do fim do vídeo Alright, I'm ready to make a decision Alright, what's up? Alright, look, I'm ready to make a decision You serious? Like, you finally put your big boy pants on I don't like the way you said big boy pants Man pants That somehow works, bro Okay, are you ready to be the decision daddy? Bro Look, you brought this on yourself, alright? You dragged this out for so long, so just spit it out What do you want to do? Olha aí, ó O que eu acho, cara Declarar pro draft Que eu vou para o College Vou para a G League Ou precisa De um pouco mais de tempo, né, cara Cara, eu vou para o College Não vou pra G League, não A gente foi pra G League na última, né Vamos jogar um pouco no College Fim, eu quero ir para o College Olha, esse é o caminho que eu sempre vejo por mim Eu acho que esse é o correto, cara Learna sua craft, construa sua draft E depois declara quando você está pronto Exato Ok, então, você está 100% aqui Eu quero dizer, é que não é uma boa chance De voltar para você se inscrever com um programa Ai, cara Tá perguntando se eu tenho certeza, né Sim, vamos lá Olha, isso é o que eu quero Ok Então, quem vai ser sucesso Para adicionar MP para a sua equipe Esse ano, hein Olha então, rapaziada Olha aí, galera Para qual universidade o KJ vai Lembrando, cara Agora vocês já podem ter percebido Mas cada universidade dá mais um ponto de badge, né, cara A gente viu como é que são os pontos de badge Então, ó O Florida Gators dá mais um em tudo O UCLA dá mais dois em finish Mais dois em chutes Vila Nova dá mais quatro em chutes Olha só, cara O Michigan dá mais quatro em playmaking Que beleza Mais três aqui em finish em Gonzaga Mais três aqui em Sirakius Em playmaking, em chute Mano, bem foda isso aqui, né, cara Cara, eu vou aqui Vou falar a verdade para vocês Eu vou na de chute, velho Eu vou em Vila Nova, né, cara Preciso de mais badge de arremesso De finish também seria uma boa, cara Para falar bem a verdade Mas de finish só tem Gonzaga Que ganha mais três, né Então, eu vou em Vila Nova, rapaziada É, vai ser Vila Nova Ou Gonzaga com mais três de finish De playmaking Hum, agora eu fiquei na dúvida Bom, eu vou para Vila Nova, rapaziada Que aí ganha mais quatro de chutes E é isso Vila Nova, rapaziada Vila Nova, rapaziada Porque isso é errado É isso É isso aí, rapaziada Esse foi o primeiro episódio, então Da nossa carreira Aqui no My Car Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, cara Não esqueça de fazer Aquela avaliação de sempre Deixa o seu like Deixa o seu comentário O que você achou Dessa carreira aqui legendada A carreira está completamente Integrada à cidade, né, cara Não esqueçam, então Que todos os dias Vai ter live de Fiquei 22 Jogando online Jogando carreira Jogando todos os modos Na Twitch, JPLES TV O link está na descrição E eu tenho certeza Que você vai gostar Live de estreia Nessa sexta-feira Às cinco da tarde Hoje ainda Cinco da tarde Mais tarde Vai ter lá a live de estreia Vou ver tudo o que tem aqui Vou ver criar build E tirar dúvidas Vou ver também a velha geração Lá no PS4 Pra ver como é que está Se você tem curiosidade De ver como é que está lá Vambora Vamos lá dar uma olhada No navio, beleza? Link está na descrição aí Da live Vou ficando por aqui Valeu Fui 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 Fui